Fala pessoal, voltamos pra mais um vídeo e o que que Summoners War tá fazendo na minha tela? Meu povo, ontem, no caso, dia 8 do 1, teve o lançamento de Summoners War na Steam. Fora isso, eles estão com uma campanha de 10 anos de jogo, cara. Isso mesmo, eu joguei esse jogo aí uns 2 a 3 anos, muito tempo atrás. Acho que lá no lançamento dele, o cara tá fazendo 10 anos. Que jogo gato é que faz 10 anos hoje, meu povo? Muito raro, né? Então, mostra a qualidade do jogo. Já tem aqui de cara um evento exclusivo pra jogadores que estão retornando. Eu já ganhei 10 tiros aqui. Login normal. Aqui é o ranking de arena, né? Como eu não tô fazendo. Eu já tenho aqui 5, 10, 2 lendários, mais 10 aqui. Eu vou catar essa energia toda, né? Que eu não sei que dia eu vou entrar aqui. Eita, um bocado de tiro aqui, ó. Eu tenho a campanha de 10 anos ainda aqui, né? Então, aqui é uma situação nova que eles têm aqui de habilidade, mas eu não vou mexer nisso. Então, assim, meu povo. Essa aqui é a minha conta da época, cara. Deixa eu tirar o zoom aqui. Eu fazia desenhozinho aqui do dragão. Cara, eu tinha... Jogava direitinho, certo? Monstro aí tem até umas horas, certo? Deixa eu mudar aqui pra visão. E aí tem um meio mundo que tá guardado aí. Então, aqui só tem alguns. Tem o depósitozinho ali que fica guardado, certo? Quando você volta, você volta muito perdido. Então, eu até pensei, por exemplo, vou fazer uma conta do zero e tal. Mas aí depende do apoio de vocês, né? Do like, se vocês falarem que querem ver o jogo. Porque, assim, quem gosta de PVP, cara, esse aqui é um dos jogos que tem o PVP mais ativo até hoje, assim. Você tem como criar uma salinha de PVP com seus amigos e tal. Então, cara, é bem bacana o PVP desse jogo aqui. Olha que eu nem sou muito de gostar disso, né? Olha aqui, ó. A gente tem um pergaminho lendário aqui. Já vamos esculhambar, vamos começar por ele logo. Esse aqui vai sair, obrigatoriamente, um 4 estrelas. Mas pode vir um 5 estrelas também. Então, veio um 4 estrelas. Aí eu não vou saber dizer quem é bom e quem é ruim, pessoal, certo? E eu não vou sumonar 185, né? Mas tem que dar uns tirinhos aqui. Pra ver se vem alguma coisa. Vai botar um efeitozinho aqui melhor. Então, com a versão na Steam, meu povo, pra você farmar tudo. Tô jogando aqui em modo janela. Vocês não percebem aí. Então, pra farmar, pra tudo, cara, é muito mais simples. E eles agora tem o farmzinho minimizado ali e tal. Então, o jogo ficou muito melhor pra o que era. Antigamente, você tinha que fritar o celular mesmo. Pra poder farmar. Olha o Luxem aí, ó. Pra poder farmar. Então, hoje, tudo mais tranquilo. E agora, com a versão em PC, cara. Pô, top, top, top. Muito tranquilo. Ó, brilhou. Veio a sereiazinha. Mais 5 estrelas que é bom nada, né? Veio 2, 4 estrelas aqui. Mais nada de 5 estrelas. Então, não fiz o vídeo ontem. Porque o jogo tava crashando ontem. O pessoal até fez uma gambiarra. Você mudava o horário. O formato do horário. Pra o formato americano. E o jogo funcionava. Mas eu preferi dar uma olhada. Se o pessoal ia arrumar ou não. Se ia dar atenção ao jogo ou não. Então, menos de 24 horas aí, eles já arrumaram, certo? Então, mostra que eles estão de olho no jogo sim. Que eles vão dar suporte sim, certo? E a versão de PC só faz, acho que, deixar o game mais forte, galera. Então, se você não conhece. Recomendo muito em forma de gacha. Que é um jogo bacana. Ele tem um PVP muito forte. Ele só não tem muita lore. Você vai ter uma lore inicial ali. E depois, pá, acabou. Aí você vai ter co-op. Você tem aqui um dos melhores co-ops também. Porque você tem um boss aqui que você faz com dois amigos. Você tem fusão. Você tem um homúnculo aqui que você vai montando as habilidades do mob. Cara, tem muita coisa. Ele só... Os pontos que eu acho que eles são fracos são ali na lore. Ele não tem muita lore, certo? E o farm é necessário. Não tem jeito. Mas eles facilitaram com o farm minimizado ali, né? Digamos assim. Então, sem dúvida, se você gosta de gacha. Se você não conhece o Samarizual. Porque é um jogo mais antigo. Vale a pena. Se vocês olharem o gráfico, não é ruim, certo? Tá dizendo que alcançou o número máximo de monstros ali. Eu tenho que dar uma trucada. Aqui, ó. 120, 120. Então, eu tenho que guardar algum. Ou usar algum de food e tal. Mas deixa eu botar aqui pra vocês verem um monstro. Os monstros, ó. Esse aqui é o homúnculos, ó. Que eu falei. Esse aqui, você vai montando ele. Você que escolhe as habilidades e tal. As habilidades aqui, ó. Tudo topada. Então, eu jogava direitinho, cara. Não jogava mal, não. Ó. Esse pirata aqui, o Galion. Ele tem uma habilidade top aqui, ó. É... Desencadeia um grito de batalha que aumenta o poder de ataque de todos os aliados por duas rodadas e diminui a defesa do inimigo. Então, ele buffa o ataque e reduz a defesa. Aí, se a galera for rápida, pronto. Aqui, ó. Eu uso um Lucian da vida. Não sei se o Lucian tá aqui. Aí, vem com o Lucian da vida e faz isso aqui, ó. Joga um número de cartas e implica de dano a todos os inimigos e ignorando sua defesa. Esse bagaço. Então, cara. Joguinho muito bacana. Disponível na Steam. Agora, versão PC nativa. Sem precisar de emulador, certo? Funciona em modo janela. Eu tô usando aqui em modo janela. Bem tranquilo. Ó, scroll. Tô usando aqui, ó. Bem de boa zona, pessoal. Então, vale muito. E assim. Ah, quero ver uma série do zero, Vitor. Cara, depende de vocês. Tacar o like, jogar nos comentários. Ah, quero ver sua conta aí. Quero que você faça tal coisa. Vocês que mandam, cara. O apoio de vocês é que vai fazer de jogar ou não. Minha ideia aqui foi só apresentar, trazer pra vocês. Mostrar que tá disponível, certo? Pra poder facilitar a galera que ainda joga. Ou que quer conhecer o Joguinho Novo. Cara, jogo de 10 anos. Qual é que você conhece aí? Então... E se você olhar, tá atual. Tem muita coisa nele que a galera não conseguiu copiar ainda. Certo? Então fica aí minha recomendação. Pelo menos pra dar uma passadinha. E é isso aí. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho